Música Quem nasce neste lindo rincão No norte brasileiro em geral E hospitaleiro de coração E tem na luta uma bravura sem igual Quem nasce neste lindo rincão No norte brasileiro em geral E hospitaleiro de coração E tem na luta uma bravura sem igual Se torno em ouvir O coração transforma Repetir eu sou de Pernambu Leão do norte Se torno em ouvir O coração transforma Repetir eu sou de Pernambu Leão do norte Palminha, palminha Protesto altivo meu coração Da minha alma rei e febrir Lançando água na maldição Para os brasileiros inimigos do Brasil Protesto altivo meu coração Porta minha alma rei e febrir Lançando água na maldição Aos brasileiros inimigos do Brasil O coração transforma Eu se torno em ouvir Eu se torno em ouvir O coração transforma Repetir eu sou de Pernambu Leão do norte Eu se torno em ouvir Coração transforma Repetir eu sou de Pernambu Play on the party